Olá, meu nome é Karine, eu sou a monitora de crochê do projeto de geração de renda e inserção para todos no município de Itacoatecetura. Este projeto está sendo administrado pela Associação Acaledi, em parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Social do município. Na nossa oficina online de crochê dessa semana, nós vamos fazer esta luvinha sem dedinhos. Para aquecer nossas mãos, sem perder a sensibilidade dos dedos, ó. Você vai poder continuar fazendo o seu crochê, aquecendo as mãos, e não vai te atrapalhar. Gasta pouca lã, fica super confortável, quentinha. E pra isso, nós vamos utilizar lã. Eu estou usando a Flash, da Pinguim, um novelo de 100 gramas, dá pra fazer várias luvinhas. A agulha que eu usei foi a número 4 milímetros. Tesoura. Agulha de tapeçaria. E dois botões, um pra cada luvinha. Então, vamos começar? Pra começar, eu fiz 28 correntes. Mas, vocês podem medir aqui, ó, no punho, pra ver se esse tamanho serve pra vocês. Porque vocês têm que fazer o tamanho do punho, mas que passe nessa parte aqui da mão, tá? Porque você não pode fazer muito folgado, porque senão vai ficar feio aqui no punho. Mas, também não pode fazer rente ao punho, porque senão não vai passar aqui a luvinha. No meu caso, as 28 correntes ficaram boas. Então, aqui, ó, eu vou fechar o meu círculo de correntes na primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Subo três correntes e agora, um ponto alto pra cada correntinha da base. E já vou aproveitar pra poder fechar escondendo essa linha que sobrou aqui por baixo. Então, eu já vou fazendo, ó, um pontinho em cada pontinho. E escondendo a minha linha, ok? Puxa aqui, ó, aquele espacinho que fica aqui, você puxa bem a linha que ele já ajusta. Então, eu vou fazer toda a minha carreira contando, pra ver se ficou certinho, os 28 pontos. Tem sempre que ser número par, por causa do ponto que nós vamos usar aqui na parte de cima, ó. O ponto relevo e o ponto normal. Então, tem que ser número par, pra na hora de fechar, dar certinho a quantidade, ok? Então, eu vou fazer aqui a minha carreira e já volto com vocês. Então, aqui, eu já fiz a minha volta completa, meus 28 pontos altos. Agora, eu vou subir três correntes e vamos fazer assim, um ponto normal. Essa corrente já significa um ponto normal. E o próximo ponto, nós vamos fazer assim, ó. Enfia a agulha de frente pra trás e de trás pra frente, ó. Abraçando o ponto. Vamos fazer um ponto alto em relevo. Agora, novamente, um ponto normal. E um ponto em relevo, ó. De frente pra trás, de trás pra frente. Levanta o ponto aqui, ó. E puxa. Mais uma vez. Ponto normal. E ponto relevo. Ó. Aproximar mais aqui, pra vocês verem direitinho. Enfia de frente pra trás e levanta a agulha aqui atrás, ó. Pra frente e puxa. Então, vamos fazer uma carreira toda assim. Até chegar aqui e fechar com ponto baixíssimo. Eu já vou fazer as minhas e já volto com vocês. Então, aqui eu já terminei a minha carreira. O último ponto que eu fiz foi um relevo. Então, agora eu vou prender aqui nas três correntinhas, ó. Você conta de baixo. Uma, duas. Na terceira, fecha com ponto baixíssimo. Agora, nós vamos repetir por cinco carreiras. Então, eu já tenho uma aqui. Eu vou fazer mais quatro carreiras igualzinho. Ponto relevo sobre ponto relevo. E ponto normal sobre ponto normal. Então, vamos aqui, ó. Uma, duas, três correntes pra subir. E já abraço o ponto que tá em relevo aqui, ó. Ponto normal. Ponto relevo. Ó. Ele vai ficando todo riscadinho, ó. É o ponto barra. Isso aqui, eu já tenho uma outra parte pronta aqui, ó. Já terminei minhas carreiras. Ó, já tenho o punho da luva. Isso aqui, o tamanho também é opcional, pessoal. Vocês podem colocar maior ou menor, de acordo com a vontade de vocês. Se vocês quiserem uma luva mais longa, você pode, né, fazer mais carreiras aqui no punho, ó. Tá? Aqui tem o total de seis carreiras. Mas, se vocês quiserem fazer uma luva mais longa, é só aumentar a quantidade, observando no começo o tanto de correntinha. Porque aqui, ó, tá no limite do meu braço. Se você quiser ela mais longa, aqui, ó, o braço já é mais largo. Então, vocês têm que começar com um número maior de correntes, ok? Então, aqui, ó, vamos fechar o último ponto alto em relevo. E terminar ele aqui com um ponto baixíssimo. Um, dois, três pra subir. E aqui, nós vamos fazer um total de três carreiras somente em pontos altos. Que é essa parte aqui, ó. Uma, duas, três carreiras. Vamos fazer três carreirinhas de pontos alto normal. Mesmo em cima do relevo, agora, a gente vai fazer ponto alto normal. Eu vou fazer aqui as minhas três carreiras. Mantendo ponto sobre ponto. Ficando com os 28. Três carreirinhas. E já volto com vocês. Aqui, eu já terminei as minhas três carreiras de ponto alto. E comecei a quarta carreira. Uma, duas, três completas. E essa quarta carreira, nós vamos fazer até faltar seis pontos pra terminar a carreira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pra fazer o dedão. Então, daqui, eu já vou laçar a minha linha. E vou fazer um ponto alto depois do sexto ponto, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. Fora do buraquinho da correntinha. Então, eu vou fazer aqui. Juntar mais. E a gente vai fechar aqui. Vai ficar esse buraquinho aqui pra colocar o dedão. Ok? Daqui, já fecha com ponto baixíssimo, ó. A gente vai terminar a carreira aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui, eu já fechei a minha luva, ó. E ficou o espaço do dedo. Agora, pra terminar a luva, nós vamos subir três correntes e continuar fazendo os pontos altos. Um em cima de cada um. E isso a gente vai fazer por mais quatro carreiras, ó. Um, dois, três, quatro. Até da altura aqui da palma da mão. Mas, se você, de repente, quiser um pouquinho mais alta, ó, até chegar aqui perto do dedinho, também fica a critério de vocês. Essa aqui, eu fiz pra ficar só até chegar aqui, ó, no limite dos dedos. Então, aqui, eu vou terminar as minhas quatro carreiras. E depois, eu volto pra gente fazer a parte que coloca o botãozinho, ó. Que seria essa cintinha aqui. Tá bom? Então, eu vou terminar a minha luvinha e já volto com vocês. Então, pessoal, aqui, eu já terminei as minhas carreiras. Cortei o meu fio e já arrematei aqui. Então, tá pronto. Agora, nós vamos fazer... A... Essa alcinha, ó. Esse cintinho. Pra colocar o botãozinho de enfeite. O que que eu fiz aqui? Deixei mais ou menos um palmo de linha antes de começar a fazer a correntinha, ó. Aí, comecei a fazer a corrente e deixei esse palmo aqui pra trás pra gente usar pra costurar. Então, fiz aqui vinte e seis correntinhas. Agora, eu vou subir mais três correntes. E conto uma, duas, três, quatro. Na quinta, eu começo a colocar pontos altos. Então, nós vamos colocar um ponto alto pra cada correntinha, ficando com um total de vinte e seis pontos altos. E nós vamos fazer isso em duas carreiras. Então, eu vou chegar aqui no final da minha carreira, vou terminar aqui os pontos altos, vou virar, subir três correntes e repetir mais uma carreira. Tá ok? Então, eu vou terminar a minha carreira. Na hora de arrematar, eu vou deixar também mais um palmo. Porque aí, já fica preso aqui na pontinha pra gente costurar. Então, eu vou terminar aqui a minha alcinha, tá? E já volto com vocês pra gente pregar na nossa luvinha. Então, aqui eu já terminei as minhas duas carreiras, ó. Fica assim, retinho. Aqui eu cortei um pouquinho mais de um palmo. E aí, puxa. Vou dar um nozinho aqui, bem rente. E essa linha a gente vai usar pra costurar. Aqui do outro lado, que eu também deixei um palmo, já coloquei aqui na minha agulha. Agora, nós vamos prender na luva. Essa aqui, eu prendi debaixo do pulso, até chegar em cima desse ossinho aqui. Esse outro lado, mesma coisa, só que, ó, ao contrário. Agora, vai vir daqui pra cá, ok? Então, vamos começar prendendo aqui, ó. Embaixo do pulso. Deixa eu levantar aqui. Tá pegando a última carreira de ponto com relevo, e essa carreira aqui. E aí, eu contei assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, no sétimo ponto, pra ficar certinho. Então, aqui da abertura, no sétimo ponto, eu vou virar aqui, ó. E vou contar o sétimo ponto, e vou prender. Ok? Então, eu contei aqui, ó. Sete pontos. Só que desse lado aqui, ó, tem aquele pontinho que tá do outro lado. Então, na verdade, essa vai ser no oitavo pontinho, ó. Porque tem que contar desde aqui, ó. Que é a abertura onde tá o dedinho, ó. Não sei se dá pra ver aqui, ó. Então, a gente vai contar esses pontinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. No oitavo, você desce retinho aqui. E vai pegar em cima da carreira, que tem o ponto relevo, e em cima da próxima. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Ó, e vai só costurar aqui, ó. Aqui. Como a linha é da mesma cor, não aparece nada. É só prender aqui. Arrematar bem no avesso. Ó, esse lado já tá preso. Agora, eu jogo a linha lá pra trás, no avesso. Venho aqui no avesso pra arrematar. Passo assim, tá? Puxo. Passo mais um pontinho firme. Passo por dentro. E escondo um pedacinho da linha aqui dentro do avesso, ó. Puxei. Corto o excesso. E tá preso aqui desse lado. Agora, esse outro lado. Um jeito aqui. Esse outro lado, a gente faz assim, ó. E prende também, chegando aqui no final. Ficou certinho, ó. Um pontinho, um pontinho. Então, coloca a mão aqui por dentro. E vai prender aqui. Deixa eu colocar aqui a minha linha. Aqui. Opa, ficou metade pra fora. Prender aqui, ó. Daqui, eu já vou prender o botão. Esse botãozinho é só de enfeite. Encosta, ó. Bem na beiradinha. Aqui, ó. Aí, eu já vou jogar a minha linha lá embaixo. E já saio no buraquinho do botão. Ajeito aqui, pra não ficar torto. Ó. Passo lá pra baixo. Pego aqui por dentro, ó. Duas passadinhas só. Já tá bom, tá? Escapou minha linha de novo aqui. E volto lá embaixo, no avesso, tomando cuidado pra não costurar as duas partes. Ó. Furo. E volto. Só duas passadinhas no botão, já tá bom. Ó. Tá preso. Agora, o que que eu vou fazer? Vou lá no avesso pra arrematar. Viro aqui. Arremato. Ó. Passo dentro da argolinha. Puxo firme. Passo mais uma vez. Puxo firme. E escondo um pedacinho da linha aqui por baixo. Dos pontinhos, ó. Pronto. Cortei. E tá pronta a nossa luvinha. Ó. Um parzinho de luvinhas. Vou colocar aqui na minha mão pra vocês verem como fica legal. Então, aqui estão nossas luvinhas prontas. Quentinhas e confortáveis. E pra quem não se lembra, ó. Podemos fazer um parzinho, ó. Um conjunto de gola e luvinhas. Pra quem ainda não assistiu, nós temos no canal, essa gola, ó. Uma oficina. Que ensinei a fazer essa gola. Ó. Os botões combinando. Tá vendo? Pra gente usar o conjuntinho. Então, quem ainda não assistiu, pode acessar essa oficina e fazer o seu conjunto. Essa foi a nossa oficina da semana. Quem gostou, deixa o joinha. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe com os amigos. Ativem o sininho de notificação, porque assim que a gente lançar um vídeo novo, vocês ficarão sabendo e não vão perder as novidades, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima. Então, pessoal. Com a flexibilização da quarentena, temos que nos atentar muito mais para a higienização das nossas mãos. Sempre que for sair de casa, se necessário, levem álcool gel. Higienizem sempre as mãos. Não esqueça de usar a máscara e evite aglomerações. Tente ficar numa distância segura, mantendo o distanciamento. Não se esqueça, gente. Esse vírus, ele é transmitido, ele entra no nosso organismo por boca, nariz e olhos. Então, evite coçar os olhos, colocar a mão na frente da máscara. Fazendo essas coisas, a gente consegue se proteger um pouco mais. Então, se você puder, fique em casa por nós, pois estamos aqui por vocês. Então, se você puder, fique em casa por nós, pois estamos aqui por nós.